Embaixatriz Fabiana Tronenko está em Pato Branco para passar para a comunidade Pato Branco e regional um pouquinho dessa situação de como está a Ucrânia, mas também como está a mobilização dos ucranianos fora da Ucrânia. Embaixatriz, primeiramente vocês tiveram um encontro na Universidade Mater Dei na sexta-feira à noite. Nesse sábado tem uma audiência pública em Pato Branco e outras ações também. Qual a importância desses momentos? Eu acho que, primeiramente, bom dia. Obrigada, Marcela, por convite e poder conversar um pouquinho com vocês. É muito importante ter acesso às pessoas e poder conversar para que a gente possa levar a eles a verdade como ela realmente é, de forma transparente e de forma correta. Porque essa guerra da Rússia contra a Ucrânia está trazendo muitas vítimas, muita dor, muito desespero para o nosso povo. E a comunidade nossa ucraniana fora da Ucrânia, os nossos descendentes, eles têm nos apoiado muito, têm nos ajudado, têm levado as suas mensagens. E eu falo também as pessoas que não são descendentes, mas que são amigos da Ucrânia. Essas pessoas também estão sendo fundamentais para levar uma mensagem de paz, de amor e de solidariedade com o povo ucraniano. Inicialmente, como é a gente pensar o trabalho das embaixadas? Como que está se concentrando nesse momento? Olha, a embaixada faz todo um esforço para que a verdade chegue às pessoas e também ajudando naquilo que é necessário, na questão do apoio até mesmo para os refugiados que estão chegando e dando todo o apoio necessário. A senhora trabalhou como embaixatriz no Brasil e agora está em Portugal, né? Não, não. Nós somos embaixadores primeiro em Portugal, depois no Brasil e ficamos aqui até dezembro do ano passado, em 2021. Certo. Como que a senhora percebe essa mobilização de migração dos ucranianos fugindo da guerra? É, eu acho isso muito triste, né? Porque você veja mesmo que o ucraniano trata-se de, no mínimo, 5, 6 milhões de pessoas que foram obrigadas a sair das suas casas, abandonar suas vidas da noite para o dia, abandonar marido, filhos e saírem de lá com as crianças, somente com a roupa do corpo, sabe? Isso para a gente, assim, é muito doloroso porque os ucranianos são obrigados a abandonar sua terra natal, abandonar tudo o que construíram com muito trabalho durante toda uma vida. Isso nos deixa de coração muito partido. A senhora também comentou com relação aos povos amigos, né? As pessoas que estão abrindo suas portas, os países que estão abrindo suas portas para receber esses refugiados de guerra. O sentimento que fica para um ucraniano de ver um conterrâneo sendo recebido ou sendo acolhido por esses povos. O sentimento nosso é de gratidão, né? É muita gratidão. A gente agradece essas pessoas porque a gente sabe que muitas dessas pessoas que oferecem o seu apoio, o seu carinho, essas pessoas não têm muito, mas elas oferecem tudo o que podem e isso não tem valor, sabe? Porque é um acolhimento, é um amor, é Deus, sabe? É uma demonstração de muito afeto, carinho e respeito e também de indignação por tudo aquilo que estão fazendo com o povo ucraniano. E o povo brasileiro tem feito isso, tem aberto as suas casas, tem aberto as suas famílias para receber essas pessoas de braços abertos, para que elas se sintam acolhidas e protegidas. Porque é algo que elas não conseguiam sentir na Ucrânia diante de tanto medo e diante de tanto terror.